É É O meu Eu mais gosto Chocolate, chocolate Eu quero O que é o pior Oooooooool Oi amiguinho Hoje nós estamos no mercado Né Lucas A gente vai comprar bala Ah não, bala não Vamos comprar coisa de comer Olha o que é isso Eu rotei aqui Você rotou aí Volta, volta, volta Não, não tem um balão dessa cor Olha, pra fazer balão Surpresa Olha o Lucas, olha aqui Oooooooool Olha quando eu vou pra praia Nossa legal Vamos lá É um balde Será que dá pra levar pra fazer lá também? Será que dá? Eu vou na praia Você vai na praia? Tchau Lucas O que? Não, hoje não tem dinheirinho não Dum 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 É Tchau Ah Vamos amor Vai ter que levar tudo esse aqui pra fazer o negócio que eu tava falando Ah é? Pra fazer um brinquedo né? Tchau Tchau Não Assim Assim ó Eu É Papai, guarda esse aqui que hoje a gente não vai levar esse Pode falar? Pode Ó Eu tenho um cabelo com o peço Ah é? O Lucas tem pra ele desenhar Cadê? Cadê? É invisível é mesmo é é e aí só um homem ah não pode fazer verdade qual vocês preferem amiguinhos chocolate eu prefiro um pastel na parte da bala eu prefiro cenoura e o lucro na parte das balas eu prefiro tomate beterraba ou cenoura isso pra ficar forte nós vamos levar uma balinha eu quero gelatina gelatina pega uma gelatina pega uma verde eu quero esse tá bom só dois joga quintal coloca lá e escolhe uma balinha e também uma chinelo esse aqui é o vermelho vermelha mais gostoso cadê nunca tem que ser eu nunca gosto de verde né amiguinho é esse bem será que é bom será que é bom não se vê aqui eu pego a boca e este de doce já chega né nunca não viu agora vamos lá o que é que eu vou pegar aqui tá tá um desenho legal lucro da casinha aqui com a gelatina gelatina com a árvore daqui é para fazer palavras cruzadas isso é essa palavra que eu vou lá então ontem falar pega a frutinha vai pegar a fruta ah tem isso eu faço em cima de você vamos lá para o biscoito mamãe olha aqui ó e fala você tem bala ah já chega de bala olha essa bala aqui ó é de mioco ah é mas já chega de bala é uma bala só olha que a bala parece de mioco é que é de bichinque pinto ah ah a gente vai se correr ah cadê o Lucas amiguinhos ah vamos pegar quatro biscoito e a mamãe é mesmo ah o zumbi papai eu coloquei assim olha eu quero assim porque assim dá pra ver mais melhor se eu ficar assim ai topou meu olho olha o segredo o segredo para vir do mercado para as coisas é você vir de barriga cheia verdade mas não pode começar a bala pegou o papai aqui antes de comer bala e escovar o dente e se comer muito biscoito mas a mamãe falar que não aí não só vamos deixar aí aí com mas aqui o escovar o dente depois do doce né antes não que é isso gente bom então vamos pegar eu sou o bicho o flash a minha minha mãe que o lucas adora de manhã verdade a gente vai ver o bachim vai ver o bachim vai ver o bachim vai ver o bachim Mamute, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, mamute, eu quero! Olha, essa parte aqui é muito fria! O meu, eu mais gosto, chocolate, chocolate, é o quê? Esse aí? Aham! Vou levar esse aqui também no jacaretinho, como é que você acha? Levo o maior, não tem não? Ah, tem esse crendão aqui, ó! Não, não tem outro não? Ah, vou levar esse aqui, ó! Não precisa ser muito mais também não, né? Quero esses dois! Eu vou colocar então! Esse, esse crente! Ah, e a gente também! Uou! Esse Lucas é muito alegre! Agora ela tem que comprar o Lucas que vira de verdade! Isso! Ovinho! É mesmo! Mamãe, não pode jogar no chão, não é? Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Fazer uma limonada super legal, né? Verdade! E eu quero fazer um abacaxi de... Fazer o quê, Lucas? Um abacaxi de limão! Quem abacaxi de limão? Não, é aqui dentro! É dentro da sacola! E com o limão desse aqui nós batemos com a casca e tudo, né? Verdade! Tem puta que tá limão! Filho! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Não pode meditar! Coloca aqui na sacola, ó! Aqui, Lucas! Traz aqui, ó! Vamos pegar mais uma maçã, que é saudável! A laranja hoje não! A laranja hoje não! A laranja já tem outro negócio! A laranja a gente compra o sacão também, ó! Eu gosto muito de laranja! O Lucas também gosta muito de laranja! O Lucas nem gripou, né, papai? A laranja? Mas eu não sei o quê que é isso! Essa aí é manga! Vamos pegar a banana por água também! Qual é a laranja? A laranja eu não vou levar, não! O quê que é? Melão! O quê que é isso? é manga guarda laranja aqui ó a gente vai levar a laranja de não e isso banana tapioca não tapioca não tapioca não é então vamos lá para o amigo embora não tá então amiguinhos até a próxima tchau pra vocês e aí